Olá amores, tudo bem? Hoje eu vou jogar a Granny, Granny, a vovó mais feliz do mundo. Tá bom, bora lá, bora lá. Eu já instalei a Granny, bora lá entrar. Vou chamar um novo rápido. Espero. Que linda, gente. Tô que linda. Diz Maria, sai fora. Vai aparecer daí um. O que significa dia um? Primeiro dia, significa. E o dia não me tocou. Vamos lá, Mano. Não. Escondei embaixo na cama. Aqui. Mas aqui não tem cama. É? Isso não é cama. A luz vai engolir. Isso não é cama. Desculpa, gente. Vou clicar com o olho assim. Oh, assim, gente. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL